Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. Daqui a pouco tem um bate-papo com o fotógrafo Eurico Salles sobre o lançamento do seu novo livro. Você verá também detalhes da exposição sobre a trajetória do jornalista Paulo Gasparotto no Santander Cultural. E começamos com música. Nós recebemos o Alessandro Kramer, acompanhado de Paulinho Fagundes. Conhecido como Bebê, o Alessandro é considerado um dos grandes nomes do acordeão no Brasil. E ele e o trio fazem hoje, quer dizer, amanhã, o show de abertura do projeto Noites Instrumentais do Sgt. Peppers é com vocês. Música 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 Obrigado, pessoal. E no próximo bloco tem mais música com Alessandro Kramer e Paulinho Fagundes. E agora vamos falar de um lançamento. O fotógrafo Eurico Salles apresenta hoje seu novo livro autoral. É o livro Rio Grande, do Sul, Homens e Máquinas. Oi, Eurico, tudo bem? Tudo bem, Elton. Como é que vai? E eu começaria te perguntando, né? Como é que você tratou as imagens neste livro que tem como tema a relação do homem e suas ferramentas de trabalho? Isto. Então, eu tenho uma maneira particular de tratar minhas imagens, né? Eu não uso esses filtros tipo Instagram e coisa parecida que são pré-feitos, né? Pré-produzidos por alguém e as pessoas aplicam. Não, eu tenho uma maneira particular de tratar minhas imagens, né? De conduzir todo o processo, desde o processo lá de obtenção até o final, né? Bom, são vários temas dentro do tema homens e máquinas, né? Isso, exatamente. Na verdade, assim, eu tenho um projeto, que é um projeto, digamos, o grande projeto, que é a documentação contemporânea, como eu chamo, do Rio Grande do Sul, né? Através da fotografia autoral. E esse é o segundo volume. O primeiro, não sei, há uns anos atrás, chamava Rio Grande do Sul, o Sol e o Homem, que tratava da relação do homem com a terra, né? Do homem do campo. Esse agora é a questão mais ligada à indústria, mais ligada aos tipos de indústria, né? E o trabalhador, o cenário é outro e os personagens são outros, né? E depois vai vir um terceiro, que vai terminar, vai fechar essa trilogia, que é o Cultura e Identidade, né? Onde eu vou falar um pouco sobre, mostrar um pouco sobre as etnias e as pessoas que fazem arte, fazem cultura no Rio Grande do Sul, né? Então, é isso aí. Esse é o livro que trata sobre o trabalhador da indústria, né? O trabalhador na fábrica, né? E não só na fábrica, no campo também, porque tem a agroindústria. E eu inicio o livro com essa, mostrando um pouco da relação do homem com as ferramentas, com os artesãos, com, enfim, né? Com essas imagens aqui. Com essas imagens aí, não é? Com o coteleiro, com o sapateiro, com pessoas que têm essa fábrica de um homem só, digamos assim, né? E começa por aí, né? O livro, depois, então, eu entro mais na indústria metal-mecânica, enfim, e vou transitando, né? Esse livro tem os textos do Renato Dalto, que é um escritor e um jornalista, não é? E que me acompanhou no primeiro livro também. E eu acredito que, sem ler os textos, é impossível entender a obra, entender, né? Porque existe uma comunhão entre imagem e texto, né? Uma narrativa que passa por isso, né? Pela imagem e pelo texto, né? É preciso ler as imagens, ver o texto, ver as imagens, ler o texto, enfim. Eurico, ao longo de quanto tempo você captou essas imagens? Essas imagens foram um ano e meio, entre um ano e um ano e meio, mais ou menos, né? O Solo e o Homem eu lancei em 2013, depois eu fui embora para o exterior, né? Aí eu fiquei um tempo fora, morando no exterior, na Califórnia, e depois eu voltei e aí retomei o projeto, né? Em 2015. E aí agora, então, hoje, estou lançando o livro no Teatro São Pedro, né? No foyer do Teatro São Pedro, às 19 horas, né? O livro tem uma parte da edição. Eu fiz uma doação para o Instituto do Câncer Infantil, não é? São 300 exemplares que vão para o Instituto do Câncer Infantil. Esse livro vai ser vendido a 160 reais nas livrarias. E eu espero que o Instituto do Câncer Infantil possa vender esses 300 exemplares, que eu estou doando para eles, né? Para que eles possam reverter em favor da causa deles, que é uma causa muito nobre, muito bonita, né? Legal. Eurico, onde é que eles se encontram? Livrarias? Isso, ele vai para as livrarias, né? As livrarias da cidade, várias livrarias. Livrarias dos museus, do Iberê, do Marques, enfim. E as livrarias comerciais também, né? Todas são comerciais, mas... E também o Instituto do Câncer Infantil vai começar a vender o livro também. E eu quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que trabalharam, que me ajudaram, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho, né? E tem toda uma equipe que trabalhou comigo, né? Pessoas muito importantes, o Renato Dalto, o Gustavo de Marques, o João Matos, a Ana Fagundes, né? Enfim, muitas pessoas que colaboraram na construção desse projeto, né? E que eu espero que estejam no próximo, né? Que eu imagino lançar o ano que vem. Imagino poder vir aqui na TVE e contigo, novamente, a gente conversar sobre o projeto. Eu tenho a impressão que eu vim aqui no primeiro, quando a gente lançou o outro em 2013, né? E conversou sobre o outro, né? Então, para mim, vai ser uma alegria, né? Poder concluir essa obra, que é uma documentação sobre a vida no Rio Grande do Sul, né? Legal, Eurico. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Parabéns pelo trabalho. Tá legal. Muito obrigado. E amanhã abre para o público e fica até o dia 28 de maio, no Santander Cultural, a mostra que traz objetos do acervo pessoal do jornalista Paulo Gasparotto. Confira na reportagem. Certas pequenas loucuras compartilha com o público o senso estético de um lado menos conhecido do jornalista Paulo Gasparotto, o de avaliador e leiloeiro. A mostra, ela está articulada a partir das paixões do Paulo, daquilo que o comove, daquilo que faz parte do cotidiano dele. Então, o nosso esforço é mostrar o homem por trás do jornal. Porque as pessoas têm uma ideia do Gasparotto, né? E essa ideia, às vezes, ela pode ser que ela esteja de acordo, pode ser que não. Então, a exposição é uma grande surpresa. Rever e refazer. Isso aí eu acho muito importante. Isso me agrada muito. Eu sou meio ariano, meu ascendente é sagitário e eu também sou muito touro, sou muito pé no chão. Então, é um momento de ver, até uma maneira entrando aqui, eu ver tudo o que representa, o que representou e o que tem daqui pra frente. 80 anos de idade, 50 de trajetória profissional e um gosto por plantas, animais, arte e antiguidades. A exposição recupera também personagens, ambientes e histórias de Paulo Gasparotto. Eu vivo muito na minha casa, as minhas coisas e isso aqui eu considero uma homenagem do Carlos Treves, do Santander Cultural e da Paula Ramos, que foi a pessoa, que é a pessoa que organizou, que fez, que selecionou. Então, que é esse o gosto dela, eu achei bonito, gostei. Daquilo que faz parte do cotidiano do jornalista, daquilo com o qual ele convive. Então, desde arte sacra, passando por imagens de Porto Alegre, passando pela questão do homoerotismo, a paixão do Gasparotto por cães e por plantas e por arte surio-grandense. Então, a exposição, ela revela um pouco do universo do Gasparotto e a gente tenta trazer, assim, fragmentos da casa dele. Mostrar um pouco desses fetiches, um pouco do dia a dia, das suas preferências artísticas, do seu olhar, enfim, pro mundo, pras pessoas e como ele sente isso e como ele revela isso dentro dos objetos que ele tem dentro da sua casa, né? A casa realmente revela muito do que a gente é, de como a gente pensa. Trazer esse universo aqui pro Santander Cultural é uma grande alegria. Eu gosto muito de poder, além das exposições de artes visuais normais, recorrentes, que acontecem na instituição, trazer esse tipo de programação que é diferente do que o público vê normalmente. Eu nunca fui propriamente colecionador, porque eu nunca fui rico. Colecionador é quem tem dinheiro e se dispõe a fazer grandes coleções. Eu sou um juntador. Até podemos encarar isso tudo com uma certa originalidade, de personalidade. Mas eu não sou um colecionador, no sentido real da palavra. E eu sou também leiloeiro oficial e sou avaliador judicial, o que me deu a oportunidade de entrar em todos os recantos. E não há dúvida que o juntador também é um juntador de personalidade. Paulo Francis, que era um homem genial, já dizia que a impressa escrita em papel, na internet, ela tem que correr muito, porque a informação é imediata, mundial, universal. Então, a pessoa tem que pesquisar e, principalmente, fazer análise, apresentar o seu ponto de vista. Compreende? Porque a notícia em si, o fato, ele explode instantaneamente. O Paulo costuma dizer que ele está fazendo 20 anos vezes 4. Ele brinca 80, é 20 vezes 4. Então, são duas datas realmente muito importantes que a gente está aí festejando. É uma homenagem ao Paulo. Essa exposição é uma homenagem à trajetória desse jornalista, assim, que há tantos anos acompanha não apenas a sociedade sul-riograndense, mas que leva para a coluna temas que são temas dos seus afetos e que têm a ver com a nossa própria história. A cada momento a gente tem que se adaptar à vida e mudar. E eu não sou muito de passado, eu não sou saudosista. Eu não tenho grandes problemas e, claro, que eu tive as dificuldades que a maioria das pessoas tem. Eu nunca fui rico e lutei muito, trabalhei muito, eu gosto muito de trabalhar. E, então, eu dou uma olhada nisso tudo como uma maneira, assim, ver o que eu fiz e, principalmente, ver aquelas dificuldades que eu não consegui superar para poder tentar ainda superá-las. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem mais música com Alessandro Kramer e Paulinho Fagundes. TVE, emissora pública da Fundação Piratini. 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 Amém. E os nossos convidados musicais de hoje são Alessandro Kramer e ele está aqui acompanhado de Paulinho Fagundes. Eles fazem show quarta-feira no projeto Noites Instrumentais do Sgt. Peppers. O Alessandro, que também é conhecido como Bebê Kramer, é gaúcho de vacaria, radicado no Rio de Janeiro. Tudo bem? Sim, tudo bem, tudo bem. Chegando no estado aí para mostrar um pouquinho do teu sol, né? De volta. Exatamente, fazendo um retorno, né? Eu saí muito cedo de vacaria com 15 anos, de 15 para 16 anos. Aí fui radicado em Florianópolis e depois passei alguns anos em Florianópolis. Depois acabei mudando para o Rio de Janeiro, onde eu já estou há mais de 10 anos por lá. E aí montei um trabalho agora, mais recente, para apresentar aqui no Sgt. Peppers, nesse projeto das quartas instrumentais. De lá para cá são nove CDs lançadas, né? É, exatamente. Acabei de lançar um mais recente também, que é o Bebê Kramer Quarteto. Inclusive já está nas plataformas digitais aí o Spotify, Deezer e iTunes, né? Essas todas do ramo aí, né? Então quem quiser conferir já está por aí, já está rolando. Como é que vai ser esse show lá no Sgt. Peppers? Ritmos? Quem está contigo? É, exatamente. Eu fiz questão de fazer uma regimentação dessa vez um pouco diferente do que eu venho fazendo, porque eu quis puxar um pouco a brasa para o nosso assado aqui do Rio Grande do Sul e chamei umas figuras que estão dentro dessa onda, né? Da música gaúcha, digamos, um pouco moderna, né? Que é o querido Paulinho Fagundes, que está aqui comigo. É um grande músico aqui de Porto Alegre, da família Fagundes, que todo mundo conhece. E o Ronaldo Sajorato, que é o gringo mais conhecido como gringo, que é um músico gaúcho também e que mora em São Paulo já há muitos anos. E o Endrigo Betega, que é um baterista de Curitiba, que é um cara super virtuoso, um cara super astral para cima. E as pessoas adoram as performances dele. Eu acho que vai ser muito interessante porque a gente vai fazer essa música gaúcha contemporânea, essa música gaúcha que eu acho que saiu um pouco do salão de dança, né? Essa coisa de concerto mesmo e uma música para se ouvir e para se apreciar. Pois é, inclusive o show de vocês vai abrir o projeto Noites Instrumentais, né? Como é que está a música instrumental, a recepção? É, a música instrumental sempre é um pouco mais marginalizada, né? Porque é uma coisa que a música instrumental não tem a palavra, então acessa um pouco menos. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas, pelo acesso que a internet disponibiliza e os materiais e tudo, a facilidade com que a gente tem hoje em dia, está trazendo um pouco mais a música instrumental à tona. Mas o incentivo é sempre pouco e sempre a gente tem que sair correndo atrás mesmo bastante e correndo atrás da máquina, né? Mas a gente sempre fica correndo atrás do ideal, né? Independente de apoio ou não, a gente vai e faz. Qual é o repertório do show de amanhã? Então, tem essas que a gente tocou aqui, o Xamã, que é a primeira música, é uma composição minha, vai estar. Tem uma música minha e do Paulinho que chama-se John Breira. Tem uma outra composição minha que o Paulinho gravou no disco dele, que chama-se Fab, que eu fiz para minha irmã. Tem essa composição que nós tocamos agora, que é o Sete de Ouro, uma música minha com Alegre Corrêa e é basicamente músicas nossas, né? Eu fiz só um arranjo para a prenda minha, que é um arranjo assim um pouco capricioso, digamos assim, e que quem quiser conferir pode ir lá que eu acho que vai estar bonito, viu? Paulinho, bebê, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o show de Alessandro Kramer e trio acontece amanhã, 9 da noite, no Sgt. Peppers, Quintino Bucaeva, 256, no projeto Noites Instrumentais. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. TVE, emissora pública da Fundação Piratimi, patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Por favor. . . . . . Tchau, tchau . 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